Fala galera, e hoje é o nosso primeiro vídeo de Clash of Clans Bom, pra começar, minhas tropas já tão se acabando Então, assim Pra gente não perder tempo no vídeo Vamos logo conseguir aqui, já tô com duas gemas Então a gente vai ficar com 27 Pra não perder tempo no vídeo, né Vamos logo gemar nossas tropas 10 cindidinhos aí Bom, então nós já vamos lá Pronto Deixa eu ver Vamos galera, vamos lá Ao ataque Primeiramente Bom, vamos ver aqui Não, passa Não sei se eu vou atacar Bom, vamos passar aqui pra ver qual o melhorzinho pra gente atacar Então é isso galera Ah, vocês viram o vídeo passado aí de GTA Não saiu tão bom porque foi uma das primeiras vezes que eu gravei Mas vocês vão ver lá os próximos vídeos Entra aí no canal Dá um like Ó, pode comentar aí sobre o vídeo de GTA Colocar uns desafios aí Colocar uns desafios aí que eu aceito e vou tentar fazer aí Beleza Gente, eu gosto de atacar CV5 assim com muito recurso E CV6 assim que não tem muita coisa Eu acho que eu vou pegar o saque aqui Porque esse cara tá com muito dinheiro Cara, eu acho que eu Ёte já apróем aqui Olha aí Com isso Com isso Com isso Com isso Com isso Com isso BAM Com isso E aí Ah, vai mudar o que eu recebi aqui Vai levar ele aqui Se eu não tenho nada, ele vai acabar Ele vai acabar Perdendo esse novo fim Talvez a gente pode passar Bom, mas isso aqui é mais pra pregar o reto Nossa, você viu o mago, ele veio e voltou, né? Meio que lalagasse. Vá, cara. Nossa, só se deu. Bom, um ataque aqui mais pra pegar o dinheiro. Mas parece que não vai dar muito certo, não. Que a gente vai render um pouquinho mais, hein? Que velho. Fazia tempo que eu não jogava um joguinho, hein? Eba, agora sim. Nossa. Ah, eu não consegui. Nada tá protegido. Será que a gente vai conseguir um minuto e trinta e dois? Caramba, hein? Vai depender de esse magoinho. Vai lá, você consegue. Vai na metade, um minuto e quinze. E... A copa legal, sabe? Você vai tá dando a mão assim de fazer. Ó, gente, eu vim anunciar no canal aqui também, pra vocês darem um like. É o Primo's Craft. Depois do Próximo Vídeo, talvez eu mostre pra vocês, pra gente. Aê, conseguimos cento e trinta mil. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.